Alô, tudo bom? Aqui é o Dan Cortazzi e eu estou aqui em Hong Kong no prédio mais alto de Hong Kong, a gente vai subir, lá vou te mostrar aqui, dá uma olhada aí, a gente vai subir nesse prédio aqui, está um visual bem legal aqui atrás, muitas luzes, aqui tem um festival de luzes que acontece todo dia à noite, aqui também tem um negócio bem interessante aqui é um monte de prédio e seguinte, queria te trazer um insight aqui que eu aprendi, deixa ficar aí, voltou, que eu aprendi lá no Fórmula de lançamento, Stu McLaren, deu uma palestra lá muito interessante, se você não sabe ou não, ele é uma das maiores autoridades no mundo quando se diz em área de membros, produto aí mais voltado para recorrência, então é um área de membros com recorrência e aí você paga mensalmente, ele é uma grande autoridade nisso no mundo inteiro e ele tem vários clientes, já fez lançamentos de multimilionária e é muito legal aprender com pessoas assim e a gente aprendeu lá e ele trouxe algo muito interessante, eu vou trazer aqui para você, que são os dois problemas que a gente tem, então o problema externo e o problema interno, e ele usou, simbolizou isso de uma maneira legal, o problema que mexe com a sua cabeça e o problema que mexe com o seu coração, e aí o que acontece, porque você precisa identificar esses dois problemas, porque assim você consegue melhorar a sua cópia, você consegue, e a dica que ele deu foi justamente você dançar entre um e outro, então você sempre trabalhar a mente, o racional, mas o emocional também da pessoa e fazer isso de uma forma como numa dança mesmo, você vai para a direita e vai para a esquerda, é um passo para lá e o outro para cá, então uma frase você trabalha o racional da pessoa, eu vou te ensinar como ganhar um milhão de reais por exemplo, e o emocional, é para que você possa ter uma vida mais independente e financeiramente mais saudável, menos problemas financeiros, enfim, problemas que vão te tirar a noite, tirar o sono, e eu estou aqui improvisando tá beleza? E o legal é que a gente levar esse conceito para o papel na hora que a gente vai fazer uma cópia, se você não sabe o que é cópia eu vou deixar o link aqui embaixo para você, mas espero que você saiba, e o fato é que quando a gente vai fazer uma cópia, ter isso em mente ajuda bastante o nosso processo criativo, e é legal isso, então por isso que eu estou trazendo esse insight para você, porque eu realmente gostei de várias coisas que eu peguei ali, esse foi algo que eu realmente gostei muito, ter em mente sempre esses dois problemas, beleza? Então eu espero que você tenha gostado desse insight, se você gostou desce um dedo aí no gostei, e desce um comentário aqui embaixo também, não esquece, não esquece também de assinar a nossa lista, a lista VIP, VIP, Very Important Person, e vamos com tudo né, porque lá a gente provavelmente aí muito em breve a gente vai fazer um webinário, então a gente só convida quem está lá na lista, beleza? Então é isso, um grande abraço para você, não esquece de compartilhar que eu dou com você, falou!